Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu nunca acreditei no sobrenatural. Eu tinha 16 anos e nunca tinha saído da área da grande São Paulo. Então um dia, no verão de 2001, o meu tio me chamou para uma viagem de uma semana para a chácara da família da namorada dele no interior de São Paulo. Eu, muito empolgado, disse que sim imediatamente. Quando chegamos lá, já estava bem tarde, quase de madrugada, e nós estávamos exaustos. Pela manhã, eu fui dar uma volta pelos arredores da chácara para conhecer o lugar, que era realmente maravilhoso. Tinha um lago imenso, que era excelente para pescaria. Eu me diverti muito, até que algumas noites depois, aconteceu. Os adultos já estavam dormindo fazia tempo, e eu tinha ido para a sala para dormir. A casa tinha uma sala grande, uma cozinha, um banheiro e dois quartos. O lado de dentro da casa estava mais escuro que o lado de fora, já que lá fora a noite estava limpo e sem nuvens, e as estrelas iluminavam tudo. Eu estava deitado, quase pegando no sono, e então, de repente, eu comecei a ouvir vozes. Eu tentei prestar atenção no que eles diziam, mas eu consegui entender pouca coisa. O que foi isso? Eu imaginei ter ouvido, e em seguida, eu ouvi uma voz de uma mulher dizendo, Alô? Era uma voz aterrorizante. Parecia a voz de uma mulher velha, bem clara e baixa. Ouvir aquela voz fez a minha espinha gelar, enquanto eu não mexia nenhum músculo por alguns momentos que pareciam durar para sempre. Eu estava extremamente cansado e comecei a acreditar que eu havia sonhado com aquelas vozes, e então dormi de novo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Na manhã seguinte, eu contei a todo mundo o que havia acontecido, e eles ouviram tudo ao invés de ficar tirando sarro. A namorada do meu tio me falou que um amigo dela tinha ido lá há alguns anos e também tinha ouvido aquelas vozes. Aquilo me deixou bem assustada e me deu a certeza de que eu não havia sonhado ou imaginado aquilo tudo. Naquela noite, a namorada do meu tio deixou uma taça de vinho no balcão que dividia a sala da cozinha junto com o bilhete escrito, Não perturbe os meus convidados, eles estão cansados. Eu confesso ter achado aquilo meio idiota, mas acabou funcionando. A noite, eu não ouvi nada, e de manhã, a taça de vinho ainda estava lá sob o balcão. Mais tarde, eu estava conversando com a mãe da namorada do meu tio, que era dona da chácara, e ela me deixou por dentro da história. Ela me explicou que aquela chácara pertencia aos pais dela, e eles adoravam ficar lá. Aquele lugar era o paraíso deles. Então eu descobri o que estava acontecendo. Eles resolveram permanecer eternamente na amada chácara deles, onde eles haviam passado muitos momentos felizes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto